Música Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E esse vídeo eu tô aqui toda boba Sabe aquela menina que fica feliz quando recebe algum presente? Então, gente, eu tô muito feliz, gente Lembro que tem dois vídeos aqui no canal De vídeos que eu gravei com ação online, gente Então, lá também nos estúdios a gente gravou gifs E eu saí, né, tava pra sair esse mês Só que aí me avisaram que já estava disponível alguns Na verdade falaram que ia estar disponível, né E aí eu fui ver hoje E tcharam, já tá liberado três, gente Meu Deus do céu Eu fiquei, gente, eu já corri nessa casa toda Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Porque eu não tô acreditando, sério Eu tô muito feliz Vai ser liberado muitos outros Mas é nesse momento que a gente tá vivendo da pandemia Tudo Do coronavírus, né Foi liberado alguns que é justamente nesse tema É... Ouviu álcool em gel É... Lave as mãos Fique em casa Então, assim, eu tô muito feliz, gente E eu quero que vocês usem muito, muito, muito os meus gifs, gente Sério Já tá disponível no Instagram, no WhatsApp Ai, gente, é só vocês procurarem como Luprado ou Salonline, gente Vocês não têm ideia Vocês estão... Pera, 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 pera aí Vocês estão tendo ideia? A gente virou gif Meu Deus do céu, gente Para tudo Sério Eu não tô acreditando É... Ai, gente É muito surreal tudo isso Eu sou muito grata a tudo que eu tô vivendo É... Ah, não tem como falar Olha a expressão do meu rosto Olha a minha felicidade, gente Eu quero ver todo mundo usando esses gifs, gente Todo mundo E me marquem Pra eu poder ver, né É claro E repostar vocês também, gente Sério Meu Eu tô muito feliz Vocês não estão tendo ideia Da minha felicidade Eu vou passar aqui pra vocês agora No Instagram Que eu gravei a telinha, sabe Pra vocês verem como vocês pesquisam Eu usar, gente Então eu vou passar aqui agora Eu vou passar aqui pra vocês 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 Ai, gente Vocês viram? Meu Deus do céu, gente Tô muito boba Imagine quando liberar os outros Assim, a minha felicidade Vai ser... Meu Deus Ai, gente Que felicidade, cara Eu quero ver todo mundo usando, gente E nas gravações, né Vamos falar, né Ai, Lu, e aí Como que foi pra gravar? Como que foi isso, né? Vocês sabem que eu já fiquei super emocionada, né De ter sido convidada pra gravar os vídeos com a Sao Online Eu tô muito feliz Inclusive, se você ainda não viu esse vídeo Eu vou deixar ele linkado aqui E vou deixar o link na descrição também Ou vou deixar só linkado Vou ver certinho, ó Mas, então eu já fiquei super feliz Foi muito emocionante Tem esses dois vídeos que eu já deixei aqui salvo, né Eu acho que é muito importante ter tudo isso aqui no canal E é claro que isso não ia ficar de fora, né, gente Eu acho que todas essas etapas são muito importantes na minha vida E eu acho que tudo é graças a vocês Então, é claro que a primeira coisa que eu quero compartilhar é sempre com vocês E na hora que a gente tava lá gravando, né É muito engraçado É muito legal Então a gente vai fazendo, né As poses assim E aí eles vão montando depois Então, assim, é muito surreal Eu amei Amei de verdade Tô muito apaixonada Tô muito feliz Eu acho que nesse vídeo A quantidade de palavras que eu falei Feliz E tô muito feliz Tipo, passou, né De dez Mas é isso, gente É porque realmente Eu tô muito contente Mudei um pouco, né Contente Mas é porque eu tô muito contente E, sabe Quando você fica meio que assim Caraca, tá tudo acontecendo Que felicidade Então, é assim que eu tô Sentindo nesse momento, sabe Eu acho que É uma coisa muito linda, gente É um sentimento muito maravilhoso De ver uma coisa que você sonha tanto Que você ama tanto Caminhando, sabe Dando certo Então, assim É muito maravilhoso Eu queria agradecer de novo A todo mundo Que gosta do meu canal Que tá aqui comigo Que me acompanha As pessoas que estão no meu Instagram Inclusive, gente Se você não me segue Corre lá É arroba Lupra do Cunha Eu vou avisar por lá No Instagram Quando tiver liberado Os outros GIFs Então, assim Usem bastante E se você não me segue Gente, corre Segue lá Tá bom E é isso, meus amores Eu vim correndo Contar pra vocês Porque eu tava Tão feliz Eu falei Gente, eu tenho que contar Pra eles Que já tem E que vai ter mais Então, assim Eu tô muito feliz Muito mesmo Então, se você ainda Também não é inscrito Aqui no canal Corre, se inscreve Aciona o sininho Também Pra vocês ficarem Sempre os primeiros E sempre saberem De tudo E vocês sabem Que eu sempre conto Tudo, né Sobre tudo que tá acontecendo Eu adoro compartilhar Tudo da minha vida Com vocês Tudo Além dos meus casos Além dos meus cuidados Que eu sempre tô Falando pra vocês Todos os meus cuidados Que eu tô tendo Com o meu cabelo Ainda mais agora, né Que ele tá na melhor fase E é isso, meus amores Um grande beijo da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau